O público parecia maior que os quase 14 mil pagantes. O Goiás em casa e embalado era favorito diante do Vasco pressionado pelos maus resultados. Ainda mais com o Walter determinado a acabar com o jejum de quatro jogos sem marcar. E chutar no gol, arriscar que o gol vai acertar. E ela entrou rapidinho, só que no gol de Renan. Com pouco mais de um minuto de jogo, Marloni deu ótimo passe para Edmilson, que tirou o goleiro e foi para a comemoração. 1 a 0 Vasco. É, mas não demorou muito para vir a resposta. Cris desviou a bola com o braço na área. Pênalti. E quem foi para a cobrança? Walter. O artilheiro do time foi eficiente. Goleiro num canto, bola no outro. O quinto gol dele na competição. O Vasco foi para cima, drible para um lado, drible para o outro. E Renan teve que trabalhar. Aí Hugo lançou Rony, que mandou para fora. No nosso segundo tempo vai ser bem melhor. E sempre nós jogamos bem no segundo tempo. E caçar para caçar os gols logo. Os cariocas estavam se superando. Quando não está dando na técnica, a gente tem que ir na vontade. Então a gente conseguiu mostrar isso no primeiro tempo. Vamos tentar manter isso no segundo para fazer o resultado. A garra persistiu no segundo tempo. Marloni ganhou da marcação pela esquerda e cruzou. William Matheus impediu Edmilson de finalizar. Ele usou o braço e teve sorte que o juiz não viu. Renan seguia defendendo muito. O que animava a torcida vascaína. Já os esmeraldinos estavam quietos, só observando. Mas Rony mudou tudo. Ele que seria substituído resolveu esperar. Recebeu de Walter e bateu cruzado. 2 a 1 Goiás. E muita festa nas arquibancadas. Esse foi o placar final. Infelizmente, uma injustiça. Mas a equipe tem que levantar a cabeça, porque está de parabéns pela partida que fez aqui. E agora decidi em casa. Infelizmente, a gente queria sair com a vitória. Mas acho que na Copa do Brasil, acho que gol fora é muito importante. E o jogo de volta agora é ir com tudo e tentar a classificação. Não foi uma boa apresentação esmeraldina. Mas o que vale é a vitória. Que não acontecia sobre o Vasco há sete anos. Mais precisamente, oito partidas. E vale também, é claro, a vantagem. Mesmo que pequena, para a decisão no Rio de Janeiro. A gente sabe que não foi um placar que a gente queria. Acho que uma vantagem maior ia ser melhor. Mas valeu pelo espírito, pela vitória. Hoje foi um jogo de muita entrega. A gente sabe que está pesando bastante essa sequência de jogos. Mas o nosso time lutou até o final para conseguir essa vitória. Um regulamento, como na Copa do Brasil, onde o gol pode mudar muito a história. Então, é valorizar essa vitória. A gente vem numa sequência de vitórias. Independente se for um gol ou não, a gente fez o resultado que tinha que ser feito.